Seu bairro em cinco capítulos, oferecimento, vereador Juliano Modesto, ao lado do trabalhador e pelas causas sociais, Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora e amaciante Stuf Premium, mais maciez, perfume e carinho para suas roupas, qualidade, start. Na quarta matéria da série Seu Bairro em cinco capítulos sobre o bairro Tibere, nós iremos desbravar hoje o esporte, o lazer e também a cultura. Acompanhe um pouquinho conosco um pouco mais sobre a história desse importante bairro de Uberlândia. Seja na sombra do pé de manga, na jogada de bola entre os amigos, nas aulas de natação e hidroginástica, na exercitação da academia ao ar livre, opa, está faltando algo. Isso mesmo, não poderia deixar de falar na tradicional caminhada de todos os dias. Este é o Parque do Sabiá, um dos maiores parques em área urbana do Brasil e localizado justamente, sabe onde? No Tibere. Dona Rosália Santos, de 60 anos, só tem elogios quando se fala no famoso Sabiá. Muito bom, beleza pura, muito bom, muito investido, gosto demais. Vem lá do Murubi todo dia, para ir para as piscinas. Para os visitantes do Sabiá, Deus tem sido majestoso, natureza exuberante, lago em perfeita harmonia com os visitantes e muito mais. Quem conta melhor essa história é o senhor José Maria. Rapaz, isso aqui é bom demais, viu? Isso aqui tem um ar puro, uma água muito boa. Aqui é um descanso na vida, você vem para aqui, você sai com a cabeça maneirinha, ó. Caminhada de cá, caminhada de lá. E é os passos tranquilos que essa família que veio do Rio Grande do Sul conhece e privilegia uma das mais bonitas paisagens do bairro Tibere. Ah, eu acho bom, é um lugar para as pessoas se divertirem, né, para final de semana passear com a família. O que você acha de caminhar no parque, brincar no parque? Eu acho bom. O que você viu de aqui, o que você gostou do parque? O zoológico, o aquário de tudo. Eu achei muito bom, porque lá onde a gente estava não tinha nada disso. Agora, a primeira vez que eu vim aqui que ela me trouxe, eu achei maravilhoso, super bom. Outro ponto também muito visitado da região é esse aqui, a Praça Senador Camilo Chaves, localizada no coração do bairro. É nesta área de lazer que Dona Francisca Maria traz os netinhos, Ana Vitória e Vitor Miguel, para se divertirem em meio aos balanços e gangorras. Graças a Deus, assim, por a gente morar aí em bairro, a gente ainda é muito bem valorizado, que ainda tem a praça, ela é arrumadinha, limpinha. E o mais gostoso, né, Dona Francisca, é curtir a praça, se divertir, mas o tempo está perto dos netos, né? É, porque igual eu, hoje eu tenho a guarda dos meus dois netinhos e graças a Deus que eu ainda tenho um lugar para trazer eles. Para que tenha esporte, lazer, cultura, é necessário que empresas consolidadas em Uberlândia, invistam no setor. A Start Química é uma delas. A Start Química está presente no bairro Tibere, quer seja através dos distribuidores, ou então, quer seja através dos supermercados, lavajatos, lojas autorizadas. É um grande orgulho estar participando dessa história do bairro Tibere. Afinal de contas, a gente sabe que Florestan Tibere, na década de 50, instaurou o bairro Tibere em Uberlândia. E agora também, há 25 anos, um engenheiro químico começou a Start Química no fundo de quintal com tambor de 200 litros. Então é um muito orgulho, a gente está participando do crescimento do bairro Tibere. Seu bairro em cinco capítulos. Oferecimento, vereador Juliano Modesto, ao lado do trabalhador e pelas causas sociais. Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. E a maciante Stuf Premium, mais maciez, perfume e carinho para suas roupas. Qualidade Start. E aí Música